Os planos que foram embora, o sonho que se... A pedido da Vanessa Araújo e da Patrícia Taciolo, que são voluntários da ONU de Arca da Fé, estou aqui na Avenida Nações Unidas, bem em frente à Protege, nós viemos resgatar esse gatinho aqui. Eu já quero parabenizar também a todos aqui, a todos os funcionários da Protege, que tiveram cuidado de colocar o gatinho numa caixinha e aguardar a nossa chegada. Tá bom? Então agora vai ser levado aí pra todos os atendimentos e acompanhe a atualização desse caso lá no grupo da ONU de Arca da Fé Resgate Animal, Bauru. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Restitui e leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Restitui e leva minhas águas tranquilas, mapas tranquilas e além da vida fina você! Tchau.